Muito boa tarde, boa tarde alegria, boa tarde Dona Josefina Laurentina, Sr. Óscar, Adolfo Dias, Nandinha da minha vida e do meu coração, boa tarde maltinha fandanga da Boida Gostosa, boa tarde maltinha desta vida, boa tarde à minha bejanca, confeitaria royal do Porto, o Albino, ai Sr. Albino, a Dona Bianca, o Sr. Óscaralho, o Adolfo Dias, a Sandra Sabústio, a nossa Beltrinas e a Beltranas e toda a malta, como estão todos meus meninos, todos com muita força, todos com muita alegria. Bem, é verdade, já estamos aqui assim na cozinha do exterior e nestes dias de calor, eu sei que muitas das vezes começamos a chegar aos finais, finais do mês de Agosto, de inícios dos meses de Setembro, começamos aqui assim muitos a dizer, ai as férias já lá vão, já lá vão e já lá foram para que eles tiveram férias, mas eu sei que todos vocês começam a estar aqui assim naquela fase em que dizem assim, não chefinho, ah chefinho, isto de férias à parte, sabe, sempre bem um belo churrasco. No nosso Artur das Aromáticas Vivas já está aqui a ver o Direto, juntamente com a nossa carne Vicente e digam-me a das boas, dentro desta nossa cozinha do exterior, deixem-me aqui só mostrar aqui assim como é que a nossa cozinha do exterior está montada, hoje quem é que acha piada à nossa cozinha do exterior, vá. Aí do Facebook ficam a ver, aqui assim do Instagram, deixem-me mostrar-vos tudo. Temos então aqui assim o nosso caixotezinho, onde vieram as nossas Aromáticas Vivas, vejam aqui o que vamos fazer hoje, a nossa tábuazinha já bem montada aqui com as nossas guarnições, um arrozinho, uma batatinha, uma sabadinha, temos ali as nossas Aromáticas penduradas, aqui assim uma tábuazinha de madeira, toda como deve ser, vejam só aqui assim com todo detalhe, e aqui assim, vejam aí que coisa boa, aqui a homenagem à canja e à cabidela, que vivem sempre nos nossos corações, aqui assim o nosso vasinho, que são as minhas galinhas de estimação neste caso, aqui os nossos vasinhos das ervas Aromáticas bem bonitos, e o lume, aí ó, ó Elsa, mete as coisas no assador, já estamos aqui assim a dar tudo no assador, o lume já bem ligado, e não há nada melhor do que ter aqui assim uma bela assada, aqui assim, aqui as nossas ervinhas todas penduradas, e na tabunha aqui assim, bem quadradinho, vejam só, vejam só se isto não é esta beleza, malta aí do Facebook, do Facebook, vejam só aqui assim, esta beleza incrível, hoje para um belo grelhadinho, como anda a lei, como anda a tradição, então, malta, quem é que gosta de um belo forno à banha, para fazer um pãozinho, pode ser um pão com tomilho, quem é que gosta de uma bela carne grelhada, quem é que gosta de um belo tomilho, folha de louro, alho, quem é que gosta, e quem é que sabe utilizar as boas ervas Aromáticas, bem, eu sei que muitos de vocês sabem utilizar, cada um utiliza da sua maneira, e conforme mais goste, mas hoje vamos fazer uma deliciosa receita, vamos fazer uma receita bem gostosa, uma receita que, daquelas, que é um assadinho daquelas, que vocês até digam, até fiquei com a xixa assada, fiquei com a xixa, mas quem quiser pode fazer, em modo vegetariano, com brinjela assada, com cogumelos assados, quem quiser pode fazer 30 por uma linha, porque esta receita de hoje, é do melhor que há. O que é que vamos fazer? Está a Bona Jutrudes a perguntar, e muito bem, toda a gente está a ver, toda a gente está a sentir, já temos aqui, assim, o nosso entrecostezinho, umas entremeadas, umas salsichinhas, e temos aqui, assim, tudo pronto para a nossa grelhada, vamos fazer uma bela e deliciosa grelhada, há quem diga que é uma assada, há quem diga que é uma grelhada, mas cada um entalha conforme mais gosta. Como é que vocês gostam dela? Mais bem entalhadinha? Uma vez estamos a trabalhar com carne de porro, tem de ser sempre um bocadinho mais espassada, nunca pode ser crua, por causa das questões que são as técnicas e tudo mais, a questão da segurança alimentar é fundamental, mas a questão da nossa saúde, da redução do sal, do introduzir ervas aromáticas, é uma das temáticas fundamentais. Claro que eu, enquanto Chef Fabio Nardino, um embaixador das nossas aromáticas vivas, sou sempre uma pessoa bastante atenta a como conseguir utilizar o maior número possível de ervas aromáticas nos nossos pratos, mantendo o sabor, puxando aqui, assim, mais alguma elegância e, acima de tudo, fazendo das boas. Minha caro Pereira, Sr. Oscar, Adolfo, quem é que aí desse lado está pronto para a nossa receita. Estão todos prontos? Então vamos começar a apresentar os ingredientes que vamos precisar. Vamos precisar, então, para a nossa receita, um bocadinho de vinagre balsámico e azeitezinho bem bom, com um toquezinho de pimenta. Nunca nos podemos esquecer do belo alho. Adoro colocar o meu alho cá para dentro. Depois vamos buscar uma combinação de ervas aromáticas diferentes, desde tomilho picado, segurei-la, que fica detrás da orelha, e ainda vamos buscar aqui a bela folhinha de ouro. Ai, todas elas estão boas. Vejam só, até vou aqui mostrar. Ai, meus meninos, e agora já me estão aqui a dizer, ai, chefe Fábio, eu não conhecia, o ouro conhece, o tomilho também, agora a segurei-la. Não conheciam a segurei-la, meus meninos. Quem não conhecia fica sabendo que a segurei-la é uma erva aromática que tempera um belo assado de maneira a que fica assim mesmo atrás da orelha. É verdade, segurei-la, rima com orelha, mas segurei-la tem um aroma. Eu às vezes também faço um arrozinho de segurei-la. Bem, adoro. Ui, ha, ha, malta. Vejam só aqui assim, até vos passo aqui assim, a segurei-la no nariz, respirem só. É, vai, vocês não estão se dizendo, chefe Fábio, mas onde é que podemos encontrar uma segurei-la destas? E eu digo-vos, não tenham qualquer problema, se precisarem, comprem. Existe a loja online das nossas aromáticas vivas, em que encontra todas estas variedades, das cortadas, mas também das variedades em vaso, conforme aquelas que eu ouvi, tenho atrás de mim, conforme tenho aqui a decorar esta nossa cozinha de exterior. O que é que tudo isto significa? Que pode ir à loja online das nossas aromáticas vivas e escolher muitas variedades, que não é somente a salsa e os coentros. Existem lá um número infinito de ervas aromáticas bem diferentes. segurei-la, tomilho-limão, tomilho-normal, horto-bananás, horto-banmação, horto-banpimenta, horto-banchucato, horto-ban da ribeira, horto-banfábio-bernardino. Ai, pois há uma horto-ban como é o nome. Não há uma horto-ban, mas há a caixa mistério do chefe, em que vem com um conjunto de ervas aromáticas, e essa caixa mistério vai variando todas as semanas, e vocês podem receber um kit de ervas aromáticas diferente, que vem precisamente dentro de uma caixa maravilhosa destas. vai desde os micro-orrebentos até às ervas aromáticas, até 30 por uma bilha. E hoje tenho aqui assim uma coisa muito especial a dizer. Eu sei que estamos aqui no directo das nossas aromáticas vivas, e é um directo bem especial, mas eu nunca podia deixar de fazer referência, principalmente nesta cozinha em que estou aqui assim a gravar, que era a casa da minha avó, que depois eu herdei, acabei por ficar com ela, e fiz as minhas obrinhas, as minhas coisas, mas hoje a minha avó Mimi, se fosse viva, fazia 99 anos. É verdade. A minha avó Mimi, que Deus já tem, já a tem assim há cerca de 5 anos, e é verdade. Faria hoje, hoje seria o seu aniversário, faria 99 anos. E recordar também a viver, recordar as saudades, com saudade também, e lembrar-me que a minha avó Mimi fazia sempre, já não nesta fase mais adiantada da idade, mas quando eu era mais novinho, fazia sempre neste mesmo sítio, com outro barbecue, neste caso, daquela já antiga, mas fazia sempre um belo churrasco. E não há nada melhor do que uma pessoa também, ter um belo churrasco neste dia, que fica assim com mais sabor, mais memória, e mais identidade. Vamos então começar a cozinhar, e a fazer a magia acontecer. Bora lá. Os engardetes estão sobre a mesa, e vamos começar então aqui assim, a fazer o nosso velho tempero. Vou começar aqui a pegar uma boa mistura, e vamos começar a fazer a chamada maceração. Pegamos assim, no nosso alho, e vamos começar a esmagar o alho, como deve ser. O que é que vamos fazer com o alho? Vamos picar-lo bem fininho, de maneira a conseguir fazermos, uma marinada mais alternativa. Bem, pegamos aqui assim, nos nossos dentinhos de alho, e vamos começar aqui assim, a picar o alhinho, como deve ser. Pica para a esquerda, pica para a direita, pica para cima, pica para baixo, pica para um lado, pica para o outro. Eu adoro picar aqui assim, um belo alhinho, e vamos picando. Pica assim como deve ser, Maria Gertrudes, Maria Odete, Maria Consenção, Nandinha da Minha Vida, Dona Jerónima, Oscar Alha, Dom Fodias, toda a gente aqui assim, a picar assim, a sua coisinha, como deve ser, cada um vai picando, conforme mais gosta, e estamos então aqui assim, a picar o nosso alhinho. Ah, este alhinho aqui assim, sabe tão bem, fica tão gostoso, fica aqui assim, um alhinho, como deve ser, bem alternativo. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos pegar no alho, e vamos colocar já, para dentro da taça. De seguida, vamos começar a buscar, ervas aromáticas. Bem, agora é que vão ser elas, e vão todas, e vai o tomilho, e vai o louro, e vai a seguranha, vão todas daí, e vamos começar a fazer, o nosso mix, mix na erva. Pegamos então aqui assim, o nosso belo tomilho, e muitas das vezes, vejo pessoas, em que somente, utilizam as folhinhas do tomilho, e às vezes, perdiça o resto, não. O tomilho é bastante aromático, podemos utilizá-lo, por inteiro, buscando aqui assim, mais sabor, mais identidade, e mais aroma. Vamos pegar no nosso tomilho, e vamos começar assim, a picar o tomilho, bem fininho. Ai, tomilho e tomias, aqui assim, o nosso tomilhozão, a parecer todo, bem picadinho, esquerda, direita, cima para baixo, para um lado, e para o outro, vamos picando o tomilho, que ele fica aqui assim, mesmo um tomilhozão, bem, bem, bem à mão, bem gostoso, bem delicioso, e fica um tomilho, do melhor que há. Vocês continuam a apontar, mas, oh chefe Fábio, só utilizamos uma erva aromática, para cozinhar, e eu digo, errado. Podíamos misturar, diferentes ervas aromáticas, e vimos agora, buscar a nossa, segurelha, que faz com que, qualquer prato, fique, detrás da orelha. Pegamos a nossa segurelha, e começamos aqui assim, a sacar as folhas, da segurelha, oh segurelha da vida, oh segurelha do coração, ai Maria segurelha, Maria Francisquina da orelha, aqui assim, a nossa bela marinada, começa aqui a sair, com tudo aquilo, a que temos direito, ai agora, ai agora, chefe Fábio, agora, agora ainda pegamos, da folhinha de ouro, rasga a folha de ouro, Mariodete, oh Mariodete, podem colocar, folhinha de ouro, podem colocar, das boas, vamos colocar aqui assim, a folhinha de ouro, ai agora, agora é com serelas, não se esqueçam, de um toque de pimenta, mandamos aqui assim, a pimenta à desgarrada, adoro dar aqui assim, uma pimenta zona, sobretudo, isto fica mesmo, bem gostoso, bem delicioso, é verdade, misturar, diferentes condimentos, assim, para fazer uma bela assada, fica mesmo do melhor que há, eu sei que vocês já estão a beber, muitos gostam de colocar laranja, muitos gostam de colocar 30 por uma liga, mas eu cá também gosto de fazer gostosão, gosto de colocar gostoso, cá para dentro, gosto de fazer gostoso, e agora vejam só, ah chefe Fábio, com isto tudo, com isto tudo, com isto tudo, meus maninos, nem isto, nem aquilo, isto está mesmo a serpa, dicas, está mesmo de comer, e de chorar por mais, sintam-me só aqui assim, oh chefe, oh chefe Fábio, achem com esta coisa toda boa, achem que é que não comia, ah eu sei que você também comia, Maria Francisca, e vejam só, o nosso azeite também está aqui assim, bem hermatizado, e agora, oh chefe Fábio, até nos salta a rolha, colocamos aqui assim, um toquezão de vinagre balsâmico, há quem gosta só de colocar mel e sumo de laranja, mas aqui assim, bem, e se vocês sentissem esta marinada, está gostosona, está bem sensolona, está aqui assim mesmo, do melhor que há, e vocês dizem-me assim, oh chefe Fábio, será que uma pessoa aguenta, será que uma pessoa aguenta, não chora Maria Francisca, não chora Maria do Carmo, é que assim, será que uma pessoa aguenta isto, ai vai aguentar, ai será que uma pessoa aguenta, aguenta sim senhora, aguenta sim senhora, porque uma coisa vos garanto, isto há mesmo de comer e de chorar por mais, porque é que eu vos trouxe agora para aqui, para vocês sentirem este pormenor, pegamos nesta nossa marinada toda, e agora, mesmo com a mel, ou podemos até fazer o truque à antiga, utilizar aqui assim, vejam, um molho de segurelha, ou de tomilho, podemos até parar o nosso tomilho, para ficar todo aqui assim, com o mesmo comprimento, e para não destoar, agora, vamos pegar num bocadinho de cordel, aqui assim, bem à mão, e vamos fazer, o nosso pincel, aqui assim, um cordel, a passar aqui assim, em torno da nossa segurelha, e vamos fazer aqui assim, um pincel, bem tradicional, maltazinha, já partilhei outrora, um vídeo ensinar-vos a fazer um belo pincel, o meu pincel é sempre bem gostoso, é um pincel bem aromático, normalmente, quem me agarra no pincel, sabe que é coisa boa, é um pincel cheio de aroma, é um pincelzão daqueles que, que não engana ninguém, em vez de utilizarmos um daqueles de compra, desta vez, o pincel do chefe, pode fazer, é um pincel bastante aromático, é um pincelzinho aromático, é um pincelzinho gostoso, é um pincelzão daqueles, que fica com tudo aquilo, a que temos à mão, agora, o que é que vamos fazer assim, vamos pegar no nosso pincel, com, aqui, vejam, com a nossa marinada, afagamos, o pincel na marinada, vejam só aqui assim, ai, chefe fário, aqui assim, a nossa Aníbal Brísida, já está a sorrir, a nossa Vidiazinha, já está a dizer, que bel pincel, ó Vidia, ó minha menina, ó minha, ó a nossa Nandinha, já está a dizer, com um pincel deste, já era a rainha da pincelada, também pode ser a rainha da pincelada, Maria do Carmo, aqui assim, cada um pincela, conforme mais gosta, aqui assim, com as nossas belas, ervas aromáticas, tch, malta, façam em modo estareago, façam em modo carnívoro, façam em modo peixivro, façam gostoso, mas acima de tudo, usem uma boa erva aromática, e nunca se esqueçam de afagar tudo bem no pincelzinho, agora vamos começar a preparar tudo, ai Maria do Carmo, ai Maria Francisca, ai Maria Fernanda, vamos começar aqui a preparar, a nossa salsichona, aqui assim no grelhador, em mesmo caso, para dizer, ai já parece a música do Toy, põe a cerveja no congelador, e vem fazer amor, ai não que não vem fazer amor, e vem fazer amor, agora é que era, agora é que era toda a noite, agora é que era mesmo, ai Toyzão da minha vida, tu inspiras-nos tanto Toy, tu és uma inspiração constante, ai Toyzão da nossa vida, Toyzão do nosso coração, aqui agora, a puxar como deve ser, vamos fechar aqui assim, a nossa grelha, ai Chef Fábio, ai Chef Fábio, ai Chef Fábio, assim a sua, a sua entremeada, a sua entremeada, até fica agarrada, assim ela até fica agarrada, vejam só isto aqui assim tudo, e bota a entremeada, aqui assim, bota a entremeada no acelerador, Maria do Carmo, ao Mariodete, bota a tua aqui também no acelerador, e vamos buscar, a restante, peraí lá só aqui assim, eu tenho sempre aqui o meu truco, a garrafa d'água, perfurada, esta aqui não está perfurada ainda, peraí lá, a malta, a garrafa d'água, perfurada, deixa-me só aqui arrancar marcas, aqui assim, só aqui arrancar marcas, a garrafa d'água, perfurada, pegam numa garrafinha d'água, fazem os furinhos na tampa, assim, desta maneira, tipo chuveiro, peraí lá malta, que isto é muito importante, isto é muito importante, antes que aconteça desgraças na vida, antes que a gordura comece a cair sobre a nossa carne, e antes que fazemos assim, assim, aqui assim, a cagar, aqui a não deixar, o lume aceder muito, e vamos assando, assa devagarinho, assa bem Maria do Carmo, aqui um truco à antiga, vejam só se eu não sei andar disto, meus meninos, ai, não que não sei, agora aqui assim, um bom português, sabe sempre fazer uma boa assada, meus meninos, nunca se esqueçam disto, vamos pegar agora, no nosso, entrecostozinho, aqui o meu entrecostozão, leva tempero, num lado, leva tempero no outro, ai, adoro assim um belo entrecosto, Maria do Carmo, ai, minha Maria do Carmo, Maria Suzete, vamos pegar aqui assim, no nosso entrecostozão, e vamos colocar aqui assim, o nosso entrecosto, já, 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 na grelha, e o resto das entremeazas, também aqui assim, a darem tudo, a darem tudo, e a não darem nada, a que a sejam determinadas, a que irem assim, como deve ser, nesta grelha zona, ai, agora, ai, Maria, a Maria Odete, ai, Maria Odete, a Maria Odete, Maria Odete, se tu soubesses, ai, Maria Odete, se tu soubesses, como isto vai hoje, tu, nem dizias nada, vou agora, a mavar as mãos, tenho aqui o nosso, a mavamões, seja aqui atrás, uma pessoa, prepara-se, vai lavar aqui assim, as mãozinhas, e agora, que vão ser das bolas, agora sim, agora, vamos esperar, que a nossa carne, comece a assar, a grelhar, minha anima, ao brísida, é verdade, uma pessoa, tem que ter sempre, muita energia, tem que ter sempre, ó malta, uma pessoa, tem que ter sempre, a sua coisa, bem vigorosa, há pessoas, que às vezes, já não tem energia, no sítio, eu cá, tenho sempre a minha, aqui no sítio, sempre a minha, aqui assim, como deve ser, a minha está sempre, bem vigorosa, e vocês gostam, de ter a vossa vigorosa, ou não, quem é que gosta, de ter a sua vigorosa, até me está a dar, uns apetitos destes, agora, deixa-me aqui, só mostrar, aqui assim, nos instagrams, desta vida, maltinha fandanga, aqui assim, a nossa carninha, aqui, lentamente, a começar, nas brasas, veja, o lume, não pode estar, demasiado forte, tem que estar, aqui assim, nas brasas, e já temos, aqui assim, as nossas brasas, a fazerem, lentamente, aqui assim, com tudo aqui, conforme andava, e conforme andava, a tradição, podia ser, no forninho da banha, mas não, é aqui assim, no nosso sacedor, com tantas ervinhas aromáticas, tão bonitas, tão gostosas, tão deliciosas, que isto está, mesmo aqui assim, a ficar, à séria, vejam aqui assim, ui, chefe Fábio, ui, chefe Fábio, quando isto, começa a ficar no ponto, oh, maltinha, quando isto, começa a ficar no ponto, fazemos uma coisa, vamos virando, a nossa entremeada, e depois, vamos comer isto tudo, não tenham medo, meus meninos, não tenham medo, que menina bonita, não paga, mas também não come, vejam só, que assim, ai, chefe Fábio, ai, agora, e agora, e agora, não chora, não chora, ai, que coisa tão bonita, chefe Fábio, adoro ver a cor da sua carne, adoro ver a sua xixazinha, a ficar, ai, chicharrone, ai, chicharrone, quem gosta de ver a minha xixa, a ficar no ponto, é só pedir, porque a minha xixa, é sempre da gostosa, ai, há quem me diga assim, chefe Fábio, mas como é que podemos comer a sua xixa, como é que podem comer a minha xixa, a minha xixa, não se dá a toda a gente, não se dá, meus meninos, estamos aqui assim, a assar a boa da xixa, aqui assim, a salsicha no ponto, ai, entremeada, ai, entrecosto, a 30 por malinha, e quem é que daqui quer uma grelhada mista, ó Maria do Carmo, ó Maria do Carmo, você quer uma boa grelhada mista, quer a xixinha da boa, se quer xixinha, venha cá, minha menina, que aqui há a melhor xixinha que há, vamos aqui então assim, continuar a virar xixa, ai Maria do Carmo, ai Maria Odete, ai Maria Francisca, assim, vejam só, que essa é a nossa, entremeadinha, a sair bem boa, bem gostosa, bem deliciosa, falta mais aqui assim, um bocadinho do outro lado, mas já começa, não tarda a ficar, fica aqui assim, uma entremeada daquela, meus meninos, temos aqui a dizer que, há quem gosta dela grelhada, há quem gosta dela frita, há quem gosta dela assada, mas mindazinha, hoje com esta aromática vida, a minha Laza aderiu, que isto fica aqui assim mesmo, do melhor que há, na doces, a minha Andy Bobriza, já quer dar uma dentada, juntamente com o nosso António Gomes, quem quiser, pode utilizar, diferentes carnes, fazer um franguinho, com esta boa marinada, podem fazer também, imaginemos só, um modo vegetariano, umas branjadas assadas, também da grelha, ou um abacaxi grelhado, com esta marinada, dá para fazer, 30 por uma linha, nunca limitem, a vossa criatividade, e a imaginação, nunca se esqueçam, de dar sempre o melhor, de todos vocês, e colocar um bocadinho, de tudo aquilo, que vocês fazem, com amor e com carinho, em cima da mesa, em cima da mesa, que eu hoje, estou aqui assim, numa mesa de madeira, toda bonita, a dar tudo, e estamos aqui assim, a fazer, a nossa bela, assada, ai não, que não assa, assa sim senhora, assa, assa como deve ser, estamos aqui assim, a assar, a assar tudo isto, e cada um, já vai se sentindo, aqui assim, este cheirinho, bem, então, temos assim, tudo isto aqui assim, como deve ser, e amanhã, temos a dizer uma coisa, eu hoje, estou aqui assim, todo contente, mas daqui a nada, temos o Arthur, quem é que é o Arthur? É o homem do mar, tem que pá, o Arthur, o Arthur não, ainda as pessoas pensavam, que o Arthur, estava a ceder à pressão, ó malta, havia aqui, umas dúvidas, se o Arthur, aguentava tanto a erva aromática, e o Arthur tem demonstrado, que é a metal mais alto nível, o nosso Arthur, é o responsável de marketing, das nossas aromáticas vivas, um homem dedicado, à comunicação, também, aos vídeos, ao desenvolvimento, de estratégias integradas, e amanhã, e sábado, vem até a Lisboa, e eu vou estar com ele, vou estar com o nosso Arthur, sim senhora, a fazer alguns show cooking, vou partilhar tudo, com todos vocês, quem for desta zona de Lisboa, pode estar comigo, pode estar comigo, sim senhor, ou o Arthur já está a sorrir, daqui a lado, o Arthur, diz às pessoas, para irem à loja online, Arthur, podem encomendar ali também, a caixinha, a caixinha do, aqui, ao contrário, a caixinha, que é uma seleção minha, é uma seleção minha, eu todas as semanas, digo ao Arthur, Arthur, vamos colocar dentro da caixa, esta, esta, esta erva, e o Arthur, é tipo o Pai Natal, faz as caixinhas, perante as encomendas, e vocês, quando recebem uma caixa mistério, recebem sempre do melhor que há, mas, vamos estar, na sexta, e no sábado, a fazer das boas, a fazer ali, umas belas estratégias de comunicação, aonde? Perguntam vocês, querem que eu vos diga, epá, peraí, a malta, a malta, vocês não me façam, não me distraiam, meus meninos, não me distraiam, aonde? Perguntam vocês, aonde? aonde, então, peraí, estou aqui assim, aonde é que vamos estar? aonde é que vamos estar? a então, já vos vou dizer tudo, estou muito curioso, quero ir lá ter, não é? a então, vou dizer tudo, é sexta, um, e sábado, damos dois, com as aromáticas, e ainda um, outra à noite, já vos falei tudo, então, começa com, sexta-feira, no continente, de, peraí lá só, aqui assim, para ver como deve ser, tem aqui tudo ao pé de mim, sexta-feira, continente do centro comercial, Colombo, vai ser, às 18h30, no centro comercial Colombo, nesta sexta-feira, depois, sábado, vamos estar, no Pingo Doce de Telheiras, para quem conhece, é um grande Pingo Doce, sim senhora, Pingo Doce de Telheiras, às 10h30, e depois, sábado, dia 7 de setembro, à 1h da tarde, vamos estar, no Oxã de Alfragide, são os maiores, supermercados, ou hipermercados, aqui assim, tanto a marca, continente, Pingo Doce, como Oxã, aqui assim, desta zona, e vamos lá estar, a publicação, e o cronograma, está disponível também, nas minhas histórias, que eu vou partilhar com vocês, já está lá, podem ir lá ver, podem fazer das bolas, e conto com todos vocês, vamos estar a fazer, deliciosas saladas, depois, continuando ainda, com as ervas aromáticas, vai ser por volta das, 4h da tarde, vou estar em, vendas novas, em vendas novas, é focar com o chefe, vai fazer, as vendas novas, pá, aqui lá vem, eu não meio de lá, vem o Tejo, capital da bifana, e vou lá estar, a fazer belas bifanas, às 4h da tarde, com certeza que sim, isto o dia não para, é verdade, meus meninos, parar é morrer, e agora, ai, chefe Fábio, ai, chefe Fábio, a sua entremeada, a minha entremeada, a minha entremeada, está mesmo, bem gostosa, está mesmo, bem deliciosa, ai, eu só vos quero mostrar isto, não, deixem-me só mostrar-vos, assim, esta corzinha, ela até despega, ai, chefe Fábio, não nos vais fazer uma coisa destas, meu menino, sintam-se, aqui assim, tchiii, ai, chefe Fábio, ai, esta coisinha, ai, agora é que o senhor te dá cabo de nós, que isto está mesmo de comer e de chorar por mais, ah, sim senhora, Maria Odete, mas, acalme-se, acalme-se, Maria Consenção, acalme-se, acalme-se que isto, acalme-se que isto não é assim, do pé para a mão, minha menina, acalme-se que isto não é do pé para a mão, agora o que é que vamos fazer, vamos começar a empratar a bela da xixa, pegamos assim numa salsichazinha, e bota a salsichinha assim de lado, para quem gosta de uma boa salsicha, aqui há a salsicha da boa da gostosa, vamos pegar a nossa entremeada, e vamos colocar aqui assim também a nossa entremeadinha assim, bem crocante, bem estabadiça, é uma entremeada que até canta, aqui assim de lado, e agora, e agora, e agora pega no entrecosto, pega no entrecosto e anda para aí, pega aqui assim no entrecosto, e vamos colocar aqui assim o nosso entrecosto a andar, vamos buscar aqui assim também, as nossas restantes, entremeadas, aqui assim a serem bem feitinhas, como deve ser, uma pessoa, não para de fazer das boas, não para de fazer das gostosas, e estamos aqui a fazer bem gostoso, hoje, neste nosso, magnífico direto, das nossas aromáticas vivas, ai chefe Fábio, ai chefe Fábio, bem que podem cantar, bem que podem sorrir, mas aqui a minha salsicha zona, a minha salsicha está mesmo bem no ponto, quem gosta de comer uma boa salsicha, e já provou da minha, sabe que o meu bel barbecue, ai se eu sei assar a salsicha, ai meus meninos, isto aqui ultimamente, uma pessoa, uma pessoa sabe fazer aqui assim, uma bela churrascadinha, churrascadinha, ai com a salsichinha, com tudo a que tem à mão, e agora, ai chefe Fábio, ainda pegamos aqui assim, na entremeada, podemos afimfar a entremeadazinha, ai crocantuzinha, ai chefe Fábio, mas, isso assim, isso assim meu menino, isso assim, uma pessoa até fica, a se salivar, e não é caso para menos, Maria do Carmo, pode se salivar à vontade, pode se salivar à vontade, Maria Cristina, isto assim, está mesmo a pedi-las, está a pedi-las sim senhor, e agora, pegamos assim, no nosso molhãozão, por cima dela, ainda damos aqui assim, um molhinho, por cima dela, e vamos dar aqui assim, um bocadinho de molho no lume, assim, o molho no lume, epá, que grande molho, que grande molho, isto assim, isto de uma pessoa, isto de uma pessoa, ai agora, agora, agora que eu vos ia dizer, temos que saber andar nisto, temos que saber andar nisto, minha tatazinha, as ervas aromáticas todas, a serem bem introduzidas, as nossas entremeadas, a serem bem viradas, adora-se uma bela entremeada, aqui assim, uma entremeada, com esta gordurinha, bem crocante, adora aqui assim, uma entremeada zona, com esta gordura, bem, bem, bem no ponto, ai agora, ai agora, Maria Conceição, agora, agora que são elas, Maria do Carmo, agora que são elas, Maria Odete, a Maria Odete, já está a sorrir, vocês perguntam assim, Aníbal, ai a nossa Sousa Coutinho, Emanuela, como é que vai acompanhar isto, com uma bela batatinha doce, assim desidratada, hum, vamos, hum, hum, delícia, está, uma delícia autêntica, e com mais do que, hum, um arrozinho branco, mais uma saladinha, e vai ser tudo, à séria, vai ser mesmo, a fazer das boas, vai ser aqui assim, uma grelhada, do melhor que há, bem, se já temos aqui assim, coisas boas, eu sei que sim, oh, 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 eu sei que as coisinhas boas, não saem daí, eu sei que as coisas boas, continuam, e isto aqui assim, continua aqui a fazer, a nossa boa, entremeada, como deve ser, ai agora, agora, agora sim, agora sim, gaba-te sexto, gaba-te sextinho, gaba-te assim, como deve ser, gaba-te assim, como deve ser, que isto está mesmo, está mesmo a ficar, à séria, está a ficar aqui assim, uma bela grelhada, do melhor que há, deixa-me mostrar-vos tudo, vou-vos mostrar tudo, com todos os detalhes, vou-vos mostrar tudo, então, neste momento, temos, assim, a nossa, entremeadazinha, a acabar de assar, ai agora, agora sim, agora sim, aqui assim, a assar, ai, a chamazinha, a levantar outra vez, ai, aqui, este nosso entrecosto, é grossinho, demora um bocadinho mais tempo, aqui assim, um penezinho, a fazer, mas está a ficar aqui assim, com uma bela corzinha, mesmo do vinagre balsâmico, destas ervas aromáticas todas, boas e gostosas, está a ficar mesmo aqui assim, do melhor que há, está a ficar mesmo assim, conforme anda a lei, conforme anda a tradição, ali, tem que baixar outra vez, aquele bocado de lume, estão a ver? Aquele lume é que nos mata, baixa aqui esse lume, aqui assim, com um bocadinho de água, ai, baixa outra vez, baixa, baixa outra vez, assim, lentamente, e vai fazendo, vai fazendo assim, como deve ser, a nossa bela, entremeadazinha, no ponto, vai fazendo, como deve ser, a nossa entremeadazinha, bem gostosa, e bem, bem, bem deliciosa, assim, bem, vejam só, vejam só, vejam só, se isto não está mesmo, se não está mesmo a pedi-las, vejam só, isto daqui é nada, quando for para ser cortadinho, tem que assar bem, este bocadinho, não se esqueçam daquilo que eu estava a dizer, que a carne de porco, nunca pode ser, mal passada, daí, estarmos aqui a assar, mesmo, bem, 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 e agora, se acende chama, o que é que temos de fazer? Já sabem, apagar assim, num bocadinho de água, e apagar o bicho, mal até eu já apareço aqui, os bombeiros, já apareço aqui, os bombeiros voluntários, agora, aqui assim, acessebar, este belo bocadinho, acessebar o rabinho, acesseba o outro rabinho, aqui assim, como deve ser, aí agora, agora sim, agora sim, lentamente, lentamente, sem pressa, tudo a ficar aqui assim, uma bela delícia, a nossa carninha, a puxar, lentamente, também assim, conforme manda, conforme manda a tradição máxima, aqui assim, podia ser também, uma carninha de vaca, assim, uma bela postinha, podia ser, sim senhora, podia ser 30 por uma linha, ah, chefe, Fábio, pá, você, meu menino, a brincar, a brincar, é que sabe, a brincar, a brincar, chefe, hoje há jogo de Portugal, se há jogo de Portugal, tenham calma, com o nosso direto também, leve ervas, aromáticas, são bem portuguesas, as nossas aromáticas vivas, venda do castelo, sim senhora, então, temos tudo isto a fazer, agora, daqui a nada, já vou partilhar com vocês, tudo isto aqui assim, bem encabadinho, ainda não está, mas já vai estar, daqui muito em breve, já vai estar assim, tudo bem acabadinho, daqui mesmo a nada, e agora, agora, tirar aqui assim, só as nossas, entremeadas, para vos mostrar, mais o entrecouço, o entrecouço já vai de seguida, já vai de seguida, sim senhora, aqui assim, epá, epá, ó chefe Fábio, e daqui a nada, fiquem sabendo, que já partilho, aqui assim, bem, é claro, que o entrecouço ainda falta, ainda falta um bocadinho, ainda falta um bocadinho, o entrecouço, é uma peça, é uma peça mais grossa, não é, é aqui assim, um bocadinho, mais grosso, falta aqui assim, um bocadinho, mas vou só colocar aqui, depois já acabo de assar, para me despedir de todos vocês, ver aqui sim só, o resultado final de hoje, com estas belas, ervinhas aromáticas, das nossas aromáticas vivas, de comer, e de chorar por mais, assim, podemos afagar o bicho, podemos afagar agora, assim, com o pincelzinho, e dar, e dar uma boa pincel adela, a entrecosto, a entremeada, a, aqui assim, 30 por uma linha, e eu sei que vocês já se estão a babar, nunca esqueçam, ou cortadas, ou em vaso, conforme aqui temos, os nossos diferentes vasos, orégãos, cebolinho, segurelha, tumilho, majelicão, diferentes hortevãs, diferentes ervas aromáticas, que nem vos passam pela cabeça, vão descobrir também, algumas receitas, que uma pessoa vai partilhando, no dia a dia, e acima de tudo, nunca se esqueçam, de uma coisa incrível, que é, nunca se esqueçam, de serem felizes, eu, não esqueço de ser feliz também, junto a todos vocês, este directo de hoje, teve o alto patrocínio, e apoio das nossas aromáticas vivas, uma directo, com todas as ervas aromáticas, que ajuda na redução do sal, e na promoção, de uma alimentação, mais saudável e coibrada, nunca se esqueçam, que as nossas aromáticas vivas, é uma empresa bem portuguesa, com uma produção biológica, em Viena do Castelo, que dá aromáticas vivas, e que se estende, em todas as nossas superfícies comerciais, diretamente também, na loja online, mas também, todas as ervas aromáticas, que vocês veem, nas diferentes insígnias, nos diferentes supermercados, são das aromáticas vivas, não se esqueçam, de serem felizes, não se esqueçam, de reduzir o sal, de cozinhar, com mais ervas aromáticas, e é com muito orgulho, que eu digo, que sou parte integrante, desta equipa, das nossas aromáticas vivas, sou chefe, embaixador, uma pessoa, mando também, cumprimentos, a todas as centenas, de pessoas, que trabalham, no dia a dia, nas estufas, as nossas aromáticas vivas, em Viana, do Castelo, a toda a equipa, um grande banhagem, a todos, e também, é com um grande orgulho, que digo, que as aromáticas vivas, também fazem, a empregabilidade, de mão de obra, especial, faz a inclusão, também, de pessoas, com deficiência, nas diferentes áreas, em que elas, podem ser, também, integradas, no fundo, é com um grande orgulho, que eu faço, aqui assim, também, referência, a este ponto fundamental, ao consumirem, com as nossas, ervas aromáticas, e ao meter, as na vossa comida, tem muito mais sabor, e claro que sim, apoiam também, esta nossa, economia nacional, um grande beijinho, a todos, um grande banhagem, eu sou o Chefe Abraardinho, neste show, os sabores que nos juntem, e hoje temos aqui assim, estas nossas, belas, ervas aromáticas, aqui à nossa frente, tenho aqui assim, a minha, Kiki, é verdade, a minha gatinha, que veio até cá fora, dar um beijinho, ela já não aguentava, com este cheirinho todo, não é Kiki, tu és muito gulosa, a Kikizinha, veio-se aqui também, despedir de todos vocês, esta gatinha bebé, e muito fofinha, a nossa paprika, é verdade, e, se tivéssemos assim, de todos vocês, uma boa noite, bom jogo da bola, bom jantar para todos, bons cozinhados, e não se esqueçam, de serem felizes, beijinhos a todos, um grande banhagem, e já sabem, amanhã conto com todos vocês, sábado também, temos sempre os nossos direitos, todos os dias, às 19 horas, e vejam de seguida, a publicação incrível, que eu vou fazer, sobre esta grande receita, beijinhos a todos, boa noite, até amanhã, Chef Fabio Nardim, sabores que nos unem, apoio das nossas aromáticas vivas, neste direto, e hoje, a cozinhar, uma bela grelhada, uma carne grelhada, com todo o sabor, que nós merecemos, beijinhos, e até amanhã, alegria, adeus, e aí, e aí,